Participaram do lançamento do edital do Centro de Inovação autoridades, empresários, representantes de entidades e apoiadores do projeto e também representantes do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de São Lourenço do Oeste. O propósito do espaço é desenvolver novas tecnologias que possam ser aplicadas dentro do município. Ele é um programa que tem muito dessa parte de inovação, eu digo dessa economia criativa. São Lourenço nós começamos a identificar em 2018, onde nós vimos uma forte tendência da área de tecnologia e inovação. E essa tendência tem que ser confirmada, mesmo com toda essa pandemia, onde nós vimos essas empresas nascendo, principalmente focadas em desenvolvimento dessas novas soluções. Ou seja, nós temos novos aplicativos, nós temos novas soluções, nós temos novos projetos acontecendo. E nós pensamos, como é que nós vamos trabalhar isso se nós não organizarmos dentro de um ambiente comum? Todos os participantes conheceram o processo de incubação das empresas no Centro de Inovação, que vai abrigar seis empresas. Todas receberão consultoria. E esse espaço, ele vai dar a sala para cada empresa que queira se instalar, toda equipada, além dos móveis, também toda a parte de internet, ou seja, e principalmente, muito a assessoria das instituições. A qualificação se dá pela parceria com as entidades e também com as universidades. E a Prefeitura Municipal cederá o espaço para que ser colocado, no mínimo, seis empresas, pequenas empresas na área de tecnologia e informação. E para que elas possam seguir o seu fluxo aí. E estamos montando também os investidores anjos, um grupo de empresários que vão fomentar recursos para que as boas ideias sejam levadas adiante. As empresas já podem encaminhar suas propostas para participarem do projeto de inovação. Pode acessar o site, que vai ser centrodeinovação.saulorenso.c.gov.br. Vai ter todo o processo lá de inscrição, as etapas, como que vai ser todo o desenrolar desse processo aqui do Centro de Inovação. É importante destacar que as pessoas que querem submeter uma proposta para este espaço, elas podem ter uma empresa criada já, um CNPJ, ou pode ter simplesmente uma ideia e criar esse CNPJ, formalizar a empresa ao longo do processo. Então, este programa tem justamente essa intenção de auxiliar ideias, boas ideias que estão ali precisando do incentivo, para que elas consigam vir para dentro deste espaço, ter uma infraestrutura e ter toda uma rede que dê suporte ao desenvolvimento do seu trabalho. Os interessados têm um mês para se inscrever. A empresa ou as pessoas interessadas vão submeter a inscrição, a documentação para se habilitar o processo. E sim, ao término desse processo de um mês de inscrição, vamos ter então um processo de seleção, onde tem uma banca já designada para tal finalidade, que vai estar avaliando todas as propostas, e bem como avaliando se a ideia se encaixa no quesito de inovação, que é uma proposta do Centro de Inovação. A gente acredita então que em um período de 45 dias, a gente consegue fazer então o processo, selecionar as empresas que vão estar habilitadas para este processo de incubação, e após esse término, então as empresas estão habilitadas a vir para dentro deste espaço, com o seu time, com a sua equipe, para fazer então o uso dos espaços aqui. O Centro de Inovação está no edifício Polizelo, Centro de São Lourenço. A inauguração do espaço será realizada quando todas as empresas estiverem instaladas.